Um grande aparato de investigadores da PF foi mobilizado A operação conjunta da Polícia Federal e do ICMBio foi deflagrada no início desta semana na Floresta Nacional Iquiri A ação tem como foco o combate ao desmatamento ilegal, a extração irregular de madeira e a invasão de terras públicas A Floresta Nacional do Iquiri é uma unidade de conservação federal que foi criada em 2008 e que fica localizada no sul do Amazonas com abrangência na divisa dos estados do Acre e de Rondônia As ações policiais são desenvolvidas a partir da análise e monitoramento diário das principais áreas com alertas de desmatamento e queimadas na divisa dos estados do Acre, Amazonas e Rondônia A estratégia da Polícia Federal é combater os crimes ambientais e desmobilizar as estruturas montadas na Unidade de Conservação Federal evitando assim a devastação ambiental nas florestas E para a sua cruz do Acre Bruce o Saigon A estratégia da Polícia Federal A CIDADE NO BRASIL